Música O ano de 2013 foi um ano de muitas alegrias e comemorações para a clínica UDI, finalizando o ano, fechando aí com chave de ouro, comemorando inclusive, não é doutor Araci, 20 anos de UDI com essa confraternização maravilhosa, reunindo aí os funcionários, os proprietários da clínica, todo mundo numa festa, numa noite realmente de muita alegria. É tempo agora de agradecer a todas essas pessoas que fizeram pela UDI, não é doutora? Nossa, e como tem gente para agradecer. Se eu me lembrar de todos esses anos assim, eu devo começar até agradecendo ao meu pai, queria aqui fazer essa homenagem a ele, que talvez tenha sido o primeiro engenheiro da UDI, para a pessoa que primeiro nos ajudou na reforma, ajudar aos meus primeiros 20 funcionários, que ainda hoje compõem a clínica, aos funcionários que hoje não compõem mais o grupo, mas que com muito carinho eu guardo no meu coração. Agradecer a família UDI hoje aqui, os médicos, os parceiros, os colaboradores, as outras empresas que hoje trabalham junto com a gente dentro do mesmo prédio, aos que não trabalham conosco, mas que estão no dia a dia nos prestando assistência. E sobretudo aos nossos clientes, né? Sem eles, sem a confiança que eles teriam no trabalho da gente, não era possível a gente chegar até aqui. A gente sempre costuma falar que a gente precisa, o nosso Estado, a gente costuma muito, vou falar com o doutor Jesus agora, porque já falando de política, e é impressionante como nós costumamos cobrar os políticos a tudo, né? Mas a gente quer aproveitar, e eu quero falar aqui e aproveitar a oportunidade de dizer para as pessoas que estão em casa, o quanto é importante o empresariado local. Se a gente for parar para pensar, doutor Jesus, há 20 anos a UDI nascia. E olha só, geração de emprego e renda, imposto para essa cidade, crescimento profissional, e o quanto é importante a gente se virar para isso também. O senhor não acha? Acho. E olha, vou dizer aqui uma coisa, em algumas cidades as pessoas vão fazer turismo de praia, em Teresina vão fazer turismo de clínicas e de hospitais, né? Da área de saúde. Então, é uma característica que nós temos, e nós temos que também fortalecer essa potencialidade. O Piauí tem essa referência aqui na região Nordeste, Teresina em especial tem essa capacidade, e acho que cabe aos políticos, cabe aos governantes de uma forma geral, não só aos deputados, fortalecer esse aspecto que nossa cidade tem de ser um centro de atração de saúde. Então, nesse aspecto, eu parabenizo a UDI pelo trabalho que ela desenvolve, a todos os setores que têm a ver com essa área de saúde, eu acho que nossa cidade ganha muito com isso.